Comprei minha escova alisadora, que eu queria tanto, estava precisando, que eu só tenho a prancha, né? A minha chapinha, que eu já tenho ela há mais de uma década e está funcionando muito bem até hoje. Mas agora as novidades aí no mercado são as famosas escovas, que alisam o cabelo e que causam menos dano comparando com a prancha. Então eu achei aqui a minha escova secadora, na verdade é uma escova modeladora e alisadora. Aí ela é linda, gente. A marca é Gama Italy, tá? Italy Professional. O modelinho é esse aqui, Nova Mini. Ela é mini porque ela é realmente pequenininha, né? Dá assim pra você carregar na bolsa, pra levar, sei lá, vai sair, vai viajar, se coloca na sua mala. Ela é super bacana. Eu vou mostrar, vou fazer uma resenha. Todo mundo faz resenha? Então eu também resolvi, eu tenho lá na minha playlist, itens cabelísticos. Então não é a minha área, né? Vocês sabem, eu sou professora de inglês. Mas assim, eu curto muito essa coisa de cabelo. É uma coisa que eu dou sempre, que eu posso. Eu dou um cuidado especial pro meu cabelinho, que ele precisa. Então eu invisto mesmo nessas coisinhas assim que aparecem aí no mercado, eu fico ligada, fico ligada, produtos e itens tipo esses, por exemplo. Então eu vou fazer minha resenha. É óbvio que eu olhei também outras pessoas fazendo as resenhas e pra, né, ter ideias e fui lá na descrição do produto. Então eu vou fazer aqui uma resenha bem legalzinha. Espero que vocês curtam. Então acompanha aí que eu vou mostrar. Essa é, eu ainda não usei, vou usar, isso é importante falar que eu ainda não usei. Já tem uma semana que eu comprei. Foi cento e alguma coisa, cento e trinta e quatro. Não achei um preço absurdo. Então eu acho que é esse preço que tá aí realmente pelo mercado. Então a caixinha é essa, tá vendo? Olha, gama, aí a gente vai ver. Eu já vi, óbvio que eu já, isso, né, eu já vi o conteúdo e tal, mas assim, eu ainda não usei. Eu quero fazer o teste agora nesse vídeo com vocês. Aqui é o manual, tá? O manualzinho e também a garantia do produto. Caso dê algum probleminha. Ela é branca, é linda, gente. Linda, maravilhosa. Aí eu já até assinalei aqui algumas coisas, né, importantes que constam no manualzinho. Tipo, cuidados importantes, o certificado de garantia, né, como eu falei, olha, o certificado de garantia. Os cuidados importantes que eu destaquei aqui, que você não pode, tem que tomar cuidado. Manter o produto longe da água, não utilizar o produto, desculpa, aliás, utilizar o produto com o cabelo seco. Então eu lavei meu cabelo ontem, já à tarde. Então ele hoje já tá sequinho total, né. Então, é, eu vou, pelo menos, assim, um pouco eu quero fazer com vocês aqui pra testar. Mas o que? Ah, sim, fazer a limpeza. Ela precisa ser, tipo assim, você usou, aí ficou alguns fiozinhos de cabelo. Então, fazer a limpeza com um pano levemente úmido e logo em seguida utilizar um pano seco pra remover a umidade. Então, isso aí eu achei também interessante destacar. Ah, outra coisa, as mechas do cabelo também, pegar mechinhas mais finas, né, é tipo outra... Como a gente faz com a prancha, né, quando faz lá a chapinha. É pegar mechinhas finas pra poder ter um acabamento melhor, né, mais lisinho. Pra quem gosta do cabelo mais lisinho. Assim, aí ele coloca, porque o resultado é um cabelo liso, deslumbrante, né. Se você pegar as mechinhas mais fininhas. Deixa eu ver aqui. E, assim, após cada utilização, desligue a escova, remova o clube da tomada e deixe esfriar. Importante, antes de guardar. Guardar ela fria, né. Limpe a escova com um pano limpo e seco. Então, as cerdas que aquecem até 220 graus. Essa escova, ela aquece até 220 graus. Isso é importante, tá? Frisar. E também ela é bivolt. Olha que maravilha. Então, se você vai pra um lugar aí que, né, seja uma corrente diferente do seu, de onde você mora. Então, já sabe que tem as duas correntes aí que você pode utilizar sem danificar o produto, tá? Então, isso é super importante. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Abrindo, tá? Vamos lá. Meu detentão. Ai, tô super empolgada. Porque, assim, é uma coisa que eu queria muito, sabe, adquirir, comprar, porque eu tava precisando. Ó, vem um saquinho guardadinho. Tirei, esqueci de mostrar pra vocês. Ó, olha como é que ela é linda. Olha, pra ter uma ideia, a minha mão, tá vendo? E o tamaninho dela. Deixa eu soltar o fio aqui. Ó, tá vendo? Dá, tipo, a minha mão, mais os meus dedinhos aqui da outra mão. É o tamanho dessa escova. Ó, olha como é que ela é aqui. Ela é branquinha, as cerdas, as cerdas são durinhas, tá? É diferente daqueles modelos que são aquelas redondas, que tem várias marcas. Essa daqui, ela não é, né, diferente. Ela é tipo uma escova, de cova de cabelo, só que ela esquenta. Agora, as cerdas dela são duras. Elas não ficam molinhas como daquelas escovas redondas. Não fica. Então, você tem toda uma tecnologia aqui pra utilizar. Aqui é o botão liga, desliga. Daí vai acender aqui, daqui a pouco a gente vai testar. Né, tem uma luzinha, um pontinho aqui, ó. Isso aqui é uma luzinha de LED que vai acender quando a gente liga na tomada, tá? O cabo dela é giratório. Olha que maravilha, ó, 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 ó. Olha que máximo. É muito prático isso aqui pra trabalhar, gente. Muito bom. Aqui a marca, tá? Gama Italy. E já viu, né, Italy também, tudo de bom. Aqui, olha, Inmetro, tá? Marca do Inmetro, registro do Inmetro. Ou seja, totalmente qualificada, né, preparada. Olha o fio, gente, ele é enorme. Eu não botei fita métrica aqui não, mas tipo, tem mais de um metro de fio. Tem mais de um metro. Então, ela tem um alcance bem bacana. Eu tô aqui deslumbrada com a minha escova. Olha que linda. Ah, deixa eu colocar assim pra ver se dá pra ler melhor. É Inova Mini, né? Ela realmente é muito pequenininha, assim. Ela não é pequena, mas ela é super jeitosinha. Olha, a minha mão fecha legal, tranquilo. Dá pra segurar bem. Tranquilona. Muito linda, muito linda, muito linda. Vamos lá pra descrição do produto? Que eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes dessa maravilha. Olha, eu vou acompanhar aqui pelo meu tablet, porque eu achei lá no site da marca a descrição do produto. Então, vem, fala assim. A escovalizadora Inova Mini é a solução para quem busca otimizar a rotina. No tamanho ideal para ser levada na bolsa, ela alisa, dá brilho, reduz o frizz e modela os cabelos. Suas cerdas com revestimento de cerâmica possuem pontas protetoras que deslizam suavemente nos cabelos, sem danificar os fios. Atinge 220 graus, possui botão liga-desliga, distribuição homogênea de calor, cabo giratório e conta com a facilidade de ser um produto bivolt, a gente já falou. Além de tudo, apresenta as tecnologias nano silver e ceramic, ou seja, super evoluída, né? Porque a gente sabe que essa tecnologia cerâmica, ela não... ela danifica bem pouco, né? O cabelo. Indicada para uso nos cabelos secos. Isso é super importante, tá? Não esquece, cabelo seco. As especificações aí do produto. O modelo é Inova, as tecnologias são Ceramic Ion, Nano Silver e Thermal Plus. A garantia de seis meses, isso você encontra lá naquele manual, né? Que vem o manual, mais o tempo de garantia do produto. As dimensões do produto, ou seja, comprimento, largura e profundidade, né? Você encontra aqui. Até as dimensões da embalagem, você encontra. Emissão de íons sim, emissão de ozônios não, emissão de ozônio não, ou seja, não danifica a natureza. A cor é branco, rosa e cinza. Tamanho do cabo, dois metros. Lembra que eu falei que eu não tinha trazido a fita métrica e eu não sabia exatamente, mas passava de um metro? São dois metros de fio. É muito fio, gente. Conteúdo da embalagem. Uma escoba alisadora Inova Mini e um manual de instruções, que eu já mostrei para vocês. As especificações gerais. Vamos lá. Temperatura de 220 graus, é o máximo que ela atinge. Possui a tecnologia Ceramic Coaching, que promove o rápido aquecimento da escova e mantém a temperatura constante e nano-silver, que atua como bactericida, evitando a ação de agentes prejudiciais ao cabelo e recuperando sua beleza natural. Então, bivolt automático, LED indicador de funcionamento, botão liga-desliga, cabo giratório, com alça para pendurar, cabo de dois metros. É o máximo. Então, é isso aí. Eu li com vocês, vi lá no site da marca, Gama Italy, as especificações dessa escova alisadora. Maravilhosa. Então, agora a gente vai usar e ver e comprovar a sua eficácia. Então, é isso. Agora eu vou começar aqui. Vou ligar, tá? Ó, tomada. É aquele pino, dois pinos, né? Tá? Vou colocar aqui na minha tomada. Ó, e sentir que ela vai começar a esquentar. Aí a gente liga aqui, ó. Acende a luzinha de LED. Que linda. Tá vendo? Agora, ó, você sente ela esquentando. Impressionante, tá esquentando. Lentamente. Então, eu vou esperar ela esquentar aqui, chegar ela num nível, né, máximo aí da potência dela, que é 220 graus. E daqui a pouco eu volto. Olha, a escova já tá bem quente. Creio que já atingiu aí os 200 graus. Você encosta aqui, ó, já não aguenta ficar, entendeu? Tá quente. Então, o que que eu vou fazer? Você sempre deixa ela assim, encostada, né, numa... Eu coloquei aqui um pano, né, uma toalhinha pra apoiar ela aqui na pedra mármore do banheiro. Pra não deixar ela direto, né, na pedra. Então, você faz isso, toma só esse cuidadinho. Aí, olha só, vou dividir aqui meu cabelo, pra poder começar a escovar. Usando a minha super escova modeladora, alisadora, Gama Italy e Nova Mini. Sensacional, vamos lá. Ó, bem pequenininho, tá vendo? Bem fininho aqui. Então, vamos começar, né? Opa! Senti uma diferença. Gente, que legal. Estou utilizando a minha escova pela primeira vez. Muito legal, muito legal, muito legal. Eu tava doida pra comprar. Amei, amei, amei. Quer dizer, estou amando, estou amando, estou amando. É muito bom. É muito bom quando você adquire uma coisa que você, sabe, que você precisava. E que você fica feliz com essa coisa. Não deu uma diferença? Tá sentindo que tá mais assim, alinhadinho, fio. Ai, que bom. Eu tô sentindo. Vou pegar outra mexinha. Ó, tô pegando bem fininho. Eu sei que eu vou levar aqui 300 horas, porque eu não tenho prática, sabe, assim. Eu não tenho velocidade pra fazer isso, não. Então, eu vou levar um tempo aí. Porque eu não sou profissional, né, gente? A gente que não é profissional no mundo do cabelo, no universo cabelístico, como dizem, leva mais tempo. Como eu, por exemplo. Eu sou amadora nessa área. Eu faço aqui o meu home care, entendeu? E graças a Deus, assim, olha, na pandemia, que não dava pra sair, eu mesma que cuidava do meu cabelinho, entendeu? Com meus cremes, minhas massagens. E deu tudo certo. E assim, eu continuei, né? Mesmo depois da pandemia, eu continuei cuidando do meu cabelo. Porque, assim... Na verdade, eu até gosto de cuidar do meu cabelo. Só que, às vezes, dá uma preguicinha. Sabe como é que é? Você tá cansada, vem do trabalho. Às vezes, fica cansadinha. Mas, assim, eu curto cuidar. Eu curto. É de mim, assim. Eu curto. Eu acho... Eu gosto de ver os resultados. Eu... Poxa, eu mesma que fiz. Que legal. Eu acho o máximo. Então, é muito legal. Ai, gente, tá sentindo que tá ficando assim, tipo, alinhado. Perfeito. Maravilhoso. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo, eu tô sentindo. Que tá ficando. Tá ficando, tá ficando, tá ficando. Olha, eu tô passando várias vezes, tá vendo? Aí, ele se acomoda. Ele vai se acomodando. Ele vai ficando. Acho que eu vou levar a noite toda pra fazer isso. Não pode ter pressa. É uma coisa que eu aprendi, assim. Pra cuidar do cabelo, é... Você não pode ter pressa. Fazer assim. Ah, eu tenho que fazer isso em 10 minutos. Ah, não. Senão, você se estressa. Você não pode. Você tem que ir curtindo. Tem que ir fazendo. Sabe? Põe música. Vai conversando. Sei lá. Tem que... Se você se colocar um tempo, você surta. É melhor você deixar rolar. Vai fazendo, vai fazendo. E vê o que que dá. E aí, a coisa vai. Ficou um pedacinho aqui, ó. Te dá o orelhinho. E aí, você curte. Vai fazendo assim. Conversando. Fazendo. Olha. Comparando com esse ladinho que tá meio desalinhado, bagunçado. Olha esse como é que tá. Tá vendo? Olha o brilho, 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 brilho. Olha o brilho, brilho, brilho desse cabelinho. Então. Ah, deixa eu falar. Eu estou no projeto Rapunzel. Então, assim. A gente até tá na lua crescente, né? E eu tava pensando em tirar umas migalhezinhas aqui da... Né? De pontinhas. De repente, eu vou fazer isso amanhã. Entendeu? Porque agora já não vai dar mais, não. Agora eu quero cuidar dessa parte aqui. Ó, tá quente. Quero cuidar dessa parte aqui de fazer escova. Hum, tá ficando must. Ó, eu vou dar um tempinho, uma acelerada aí. Aqui, pra mostrar pra você só esse lado como é que ficou, tá? Senão o vídeo vai ficar enorme. Não vai dar certo. Pera aí. Olha isso. Aqui, ainda não. E aqui foi o que eu fiz com a escova. Olha, olha o brilho. Olha o brilho desse cabelinho. Olha o brilho desse cabelinho. Olha. Maravilhoso. Gente, tá aprovadíssima a minha escova. Olha que delícia. Olha como é que fica lindo. Olha. Olha, 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 olha. Tá super soltinho. Não tá com aquela cara de cabelo pranchado, sabe? Esticado, sei lá o quê. Tá super leve, super solto. Ele tá lavado, tá limpinho, tá seco. Aí, eu pude usar a escova. Olha como é que ele alisa bem. Ele alisa muito bem o cabelo. Fica maravilhoso. Vou fazer esse lado agora. Daqui a pouco eu volto, tá? Amei, 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 amei. Tá muito bom. Dá muito brilho, olha. Dá uma vida pro cabelo. Muito bom. Daqui a pouco eu volto. A outra parte. Ó, pegando aqui mechinha, tá? Tô pegando as mechinhas fininhas pra poder ter um resultado melhor, né? Pra poder realmente avaliar a escova de uma forma correta. Então, ó, como eles também sugerem, mechas, né, mais finas. Então, é o que eu tô fazendo, entendeu? Pra observar o resultado. Aplicando aí, realmente, as sugestões da marca. Eu passo várias vezes, tá? Principalmente porque ele tá com a raizinha dele já precisando. E, de repente, de uma progressiva que eu não fiz. E já tem um tempão que eu não faço. Deve ter uns dois anos que eu não faço. Porque realmente é uma necessidade. Meu cabelo não tava pedindo isso, né? Eu tava fazendo muito... Aliás, eu faço muito... Muita reconstrução. E as vezes, com reconstruções, elas são ótimas pro meu cabelo. Ele pede reconstrução. Então, eu faço hidratação, nutrição. Todos aqueles... Todas aquelas etapas, né? Do cronograma, do famoso cronograma capilar. Eu sigo tudo aquilo, né? Eu vou percebendo o cabelo. O que é que ele tá precisando. Ser mais hidratado. Ou mais reconstruído. Olha como é que fica, olha. Mudando de assunto. Aqui. Mais reconstruído. Então, eu vou fazendo assim. Eu vou seguindo as etapas do cronograma. E, assim, percebendo a necessidade do meu cabelo. Né? Daquele momento ali do cabelo. Porque o cabelo, ele tem as necessidades dele, né, gente? Nutrição, reconstrução e hidratação. Então, você percebe, né? O que que o teu cabelo pede. Você usa lá os seus produtos. E vê o que que ele gostou mais, assim. O cabelo se responde, né? A gente observa, ele responde. O que que dá mais certo? O que que deu mais certo? Então, o meu funciona muito bem com reconstrução. Mas, de vez em quando, uma hidratação. Porque também precisa. Então, é assim. E a gente vai levando, sim. Não sou de fazer progressiva o tempo todo, não. Porque eu acho que não é o que o meu cabelo necessita, entendeu? É isso, tá? Então, eu tô passando aqui mexinha por mexinha. Conforme aí a orientação da marca. Da escova. Pra ver o resultado. Esse lado aqui ficou maravilhoso. Adorei. Agora, eu tô fazendo desse ladinho aqui. Mexinha por mexinha. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado final. Ok? É isso. Olha como é que ficou isso. Acabei. Olha, 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 olha. Olha que lindo. Dá dano pra ver o brilho? Aqui, aqui, aqui. Acho que aqui é assim. Olha o brilho desse cabelo, gente. Como fica. Tá super aprovada. Tá? É o que eu tenho a declarar. Nada além disso. Tá super aprovada. Foi uma ótima aquisição. Então, quem não tem, pode comprar sem susto. Porque vai ter um resultado aí surpreendente. Tá ligada? Vai ter um resultado aí surpreendente. As cerdas ficam muito quentes. Ai, doida. As cerdas ficam muito quentes, tá? Então, é assim, dedinhos sensíveis. Cuidado para não queimar. Porque ela esquenta muito. E ela não tem como controlar. A temperatura é única. Então, você ligou, ela vai, vai, vai até chegar aos 200 e fica lá. É como tá agora, tá? Ela tá ligada ainda, porque eu quero dar uns ajustes finais aqui na ponta. E assim, queima o dedinho, tá? Deixa eu botar assim mais pra dentro, os pontinhos. Aí, você vai ver que pode também soltar uns fios de cabelo. Faz parte. O cabelo da gente cai. Tem a quantidade dele cair mesmo normal. Não tem nada de anormal, né? Então, vir um fio, dois fiozinhos, até quatro, cinco fios. Tudo bem. Não se impressione que faz parte mesmo da... A gente tá manuseando. Então, tem o atrito. Mas, então, pode ficar... O que eu queria falar é isso. Que pode ficar aqui na cerda. Então, você tem que, sabe? Depois de esfriar, você tirar, deixar ela limpinha. Guardar ela limpinha e, obviamente, limpa e fria, né? Deixar esfriar. Então, ó. Vou desligar. Viu? Ouviu o barulhinho? Desliguei no botão e vou desligar também na tomada, tá? Então, ela aqui, ó. Ela agora vai esfriar. Deixa bastante o tempo que for necessário, né? Então, eu vou deixar ela esfriando. Pra guardar ela fria e limpinha. Depois eu vou observar melhor se não tem... Ai! Se não tem nenhum fio de cabelinho aqui. Então, é isso, gente. Tá super aprovada. Eu estou sentindo que ela não deixa o cabelo danificado. Assim, não danifica o cabelo. O cabelo continua numa boa, bacana. Ó, uma coisa que eu não falei, tá? Eu passei um protetorzinho térmico. No caso, eu usei esse aqui da Bio-Extratos. Ele tem um cheiro maravilhoso. O cheiro, pra mim, de cabelo é tudo de bom. Ele é um cristal líquido. Eu uso ele... Aliás, eu tenho vários. Mas, pra essa... Pra hoje, agora aqui, eu utilizei esse. Que eu gosto bastante. Antes de passar a escova, né? Isso aí é uma coisa que protege o fio do cabelo. É necessário sim, tá? Um protetor térmico, não esquece. Então, é isso. Vou ficando por aqui. O vídeo já tá aí com 26 minutinhos. A escova está super aprovada. Tô super feliz. Espero que você curta o vídeo aí. Se você não me conhece aqui no canal. Dá uma olhadinha lá. Eu tenho várias situações. Eu sou... Eu faço várias coisas. Eu sou professora de inglês. Mas, assim... Eu curto cabelo? Curto. Então, eu tenho uma playlist que é pra cabelo. Eu curto comidinha, né? Caseira. Então, eu tenho lá a minha playlist de comidinha. Curto plantinhas e flores e não sei o que. Natureza. Tem a minha playlist. Você dá uma olhadinha lá nas playlists. Inclusive, essa de cabelinho. Essa de cabelinho não é muito longa, não. Porque eu realmente não sou dessa área, né? Eu curto. Curto do meu cabelo. Cuido dele. Home care, entendeu? É home care mesmo. Porque, assim... A gente teve que aprender, gente, na pandemia a se cuidar, a se olhar mais. E foi o que eu fiz, tá? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você curta. Seja feliz com a sua escova. Se você não tem... Eu estou super feliz com a minha. Ok? See you. Bye!